Visando atender ao Brasil e o exterior, a Situational é focada no desenvolvimento de líderes e em grandes resultados através de pessoas. Vamos conhecer juntos agora na reportagem de Vanessa Rezende. O papel da liderança dentro das empresas é fundamental, mas saber liderar vai muito além de dar ordens e cobrar resultados. Prova disso, é uma empresa de São Paulo especializada no segmento, que se tornou referência nacional e internacional com uma metodologia inovadora. O Situational foi fundado em 2020 por duas pessoas com o propósito de expandir os horizontes de conhecimento das pessoas. Suas bases vêm de 1993, do CLSB, uma empresa que atuava no Brasil todo, nas maiores e melhores empresas para se trabalhar. Nós estabelecemos parcerias com essas empresas no momento em que ajudamos o desenvolvimento das pessoas através do treinamento, alabancando os resultados. A Situational é formada por uma equipe de resultadores com mais de 30 anos de experiência, focados em aprimorar as competências e preparar líderes para agir em um mundo de constante transformação. Nós oferecemos duas formas de treinamento. A primeira delas é TaylorMade. Fazemos um diagnóstico robusto na organização e desenvolvemos programas adequados a essas necessidades. E o outro programa é um programa chamado Liderança Situacional, que tem por objetivo treinar os líderes a entender a situação que eles estão vivendo e nada mais importante do que agora, entender cada liderado que ele vai influenciar e como ele vai acompanhar o desenvolvimento de cada tarefa, ou cada OKR, ou cada QPI que esse liderado tem que entregar. A Situational já soma em seu portfólio mais de 100 mil líderes treinados. Com a atuação em todo o território brasileiro e exterior, oferece três modalidades de atendimento, presencial, online e híbrido. Os clientes realmente percebem que a nossa metodologia é uma metodologia simples, mas tremendamente eficaz. O Net Promouro Score é uma metodologia popular que tem como objetivo medir o grau de lealdade e de satisfação dos clientes. E a Situational conquistou nota de excelência, com a pontuação 9.2, provando que a atenção dada e a relação de parceria com os clientes é o caminho para o sucesso. Nós queremos ser parceiros dos nossos clientes, entregando até mais do que aquilo que foi contratado. Acho que esse é o nosso grande diferencial. Nós não disparamos o consultímetro toda vez que o cliente nos consulta. Nós queremos que eles se sintam tremendamente satisfeitos conosco.